Bom, boa noite pessoal. Eu vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês que estão começando na Doterra. O pessoal aí da nossa equipe que tá começando agora e tá querendo entender o plano de carreira da Doterra, tá? Então eu vou dar uma explicação pra vocês de como a gente cresce no plano de carreira da Doterra, tá bom? Então quando você cadastra, a hora assim que você cadastra e decide o que quer cadastrar, não pra ser um consumidor, mas pra ser um consultor, o seu plano de carreira na Doterra vai ser o seguinte. Você vai começar como consultor, tá bom? Você depois vai pular pra gerente, depois você pode pular pra diretor, você pode pular pra executivo, então pra elite. De elite você pode chegar em premier, tá? De premier você pode chegar em silver e de silver você pode chegar em gold, tá? Eu vou parar até o gold, eu não vou continuar porque depois do gold a gente tem o platinum, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, né? Que você tem o platinum, depois você tem o diamond, você tem o blue diamond e você tem o presidential diamond, tá? Agora, o que que eu preciso fazer pra crescer no plano de carreira da Doterra? Primeira coisa, primeira coisa, você tem que manter um LRP, que é o programa de fidelidade, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, de 100 pontos no mínimo, tá? Se você não mantém uma LRP de 100 pontos no mínimo, você não progride no plano de carreira da Doterra, tá bom? É impossível você crescer no plano de carreira da Doterra, não importa quantas pernas você tenha, não importa quantas pessoas você tenha cadastrado no seu plano de carreira, na sua equipe, você não vai crescer se você não tiver uma LRP de 100 pontos, tá? Bom, o consultor, o que que o consultor precisa? Nada, só cadastrar, cadastrou, ele já é um consultor. Pra se tornar gerente, o que que o gerente precisa fazer, gente? Um gerente, ele precisa ter uma equipe que tenha 500 pontos de volume, tá? Isso é o que um gerente precisa fazer, ou seja, ele sozinho, fazendo 500 pontos, vai chegar no gerente, ou se tiver ele e mais uma pessoa, e a soma do volume dá 500 pontos, ele vai chegar no gerente. Ou ele mais 3, não importa. A equipe dele tem que dar 500 pontos. Pra ele se tornar um diretor, tá? O que que ele precisa fazer? Aí ele já precisa ter uma equipe que tenha mil pontos de volume, tá? OV. OV é volume geral, né? Eu já fiz um vídeo já, mais pra trás aí, falando sobre o vocabulário da Doterra. Então, fez mil pontos, você chega em diretor, tá? Pra ser executivo, o que que você precisa fazer? Você precisa ter uma equipe de 2 mil pontos de volume, tá? Aí você chega em executivo. E pra ser elite, você precisa de uma equipe de 3 mil pontos de volume, tá? Então, até elite, até aqui, de consultor, até elite, você só precisa de volume na sua equipe pra você atingir os rankings, tá? Você só precisa ter uma equipe que faça o consumo você e essa equipe cheguem nesse volume total de consumo pra você crescer, tá bom? A partir do Premier, dessa categoria aqui, é que já não funciona mais assim. O que que funciona um Premier? Agora, um Premier, olha o que que um Premier vai precisar. Um Premier já vai precisar de dois executivos abaixo dele, tá? Ele precisa ter dois executivos, ou seja, duas pessoinhas dessa aqui, fazendo 2 mil pontos, pra ele chegar à Premier. E ele precisa que o time dele total tenha, no mínimo, um volume de 5 mil pontos. 5 mil a vez. Ou seja, ele tem que ter 2 mil aqui, 2 mil aqui, e tem que ter mais mil em outra perna, ou então tem que ter 2 mil e 500, 2 mil e 500, pra ter 5 mil, tá? Pra ele se tornar um Premier. Agora, e se eu quiser ser um Silver? O que que eu preciso pra me tornar um Silver? O Silver, ele já precisa de três perninhas de elite. Ele precisa ter três pessoas dessa aqui, ó, na perna dele, pra se tornar um Silver. Ou seja, ele tem que ter três pessoas fazendo 3 mil pontos de volume em cada perna, pra ele poder atingir o Silver. Quantas pessoas eu preciso ter aqui? Não depende de quantidade de pessoas, porque é volume, tá vendo? Se eu tiver três elites abaixo de mim, eu me transformo em Silver, tá? Agora, eu quero agora sair do Silver, eu quero sair pro Gold. O que que um Gold precisa fazer, pessoal? Ó, o Gold, ele precisa ter três perninhas de quê? Três perninhas de Premier. Ó, ele precisa ter três perninhas de Premier. E cada perninha de Premier precisa ter o quê? Dois executíveis aqui, tá? Então, você vê que aqui já começa a ter bastante estrutura que você precisa ter pra você crescer no plano de carreira da Doterra, tá? E se eu quiser pular pra Platinum? Porque até Platinum, a gente só precisa de três pernas, tá? Pra Platinum, o que que eu preciso? Um Platinum, ele precisa de três Silver, tá? Vocês estão enxergando aqui? E o que que um Silver tem que ter? Três elites. Então, aqui, vão ter que ter três elites aqui, tá? Então, por isso que a gente fala que Elite é o segredo da Doterra. Porque você chega até Platinum com três Silvers, tá? Então, pra você crescer no plano da carreira da Doterra, e eu vou explicar aqui até o Diamond, né? Porque o Diamond, gente... Ó, vou explicar o Diamond também. Porque o Diamond, o que que um diamante precisa? Agora, aqui, um diamante já precisa de quatro Silver. Não é só três. Então, pra você se tornar um diamante na Doterra, aí você precisa ter mais uma perninha de Silver. Não basta só três perninhas. Se eu quiser me tornar Blue Diamond, aí, eu já preciso ter, ó, cinco perninhas desse carinho aqui, do Gold. Tá? Aí, eu já preciso ter cinco Golds abaixo de mim. E se eu quiser me tornar um Presidential Diamond, esse Presidential Diamond, ele é igual a seis Platinus. Ou seja, ele tem que ter seis Platinus, que tem que ter cada um três Silver. Tá? Então, pra você ver no plano de carreira da Doterra, que até Elite, você só precisa de volume na sua equipe. Volume significa o quê? O que você consome e a sua equipe consome junto. É o volume total da organização. A partir do Premier, você já tem que ter estrutura. Por isso que na hora que você começar a montar a sua equipe, você já tem que pensar, quem vai ser a minha perna que vai me qualificar pra Premier? Quais são as minhas pernas que me qualificarão pra Premier? Né? Ah, então são essas duas? E aí, cada perna tem que fazer dois mil pontos, tem que ser dois Executives e o volume total do time cinco mil pontos. Ah, mas agora eu quero me tornar Silver, né? Porque eu já bati o Premier e quero crescer. Aí, você já sabe que você vai precisar ter três Elites, ou seja, três perninhas que façam três mil pontos cada um. Tá? Passei de Silver, quero me tornar Gold, né? Quero me tornar Gold, eu preciso de três Premieres, que precisam de dois Executives. Depois do Gold vem o Platinum. Né? Aqui é Platinum, né? Não, é lá, aqui que é Platinum. O Platinum são três Silver, tá? E o Diamond quatro Silver, o Blue Diamond cinco Gold e o Platinum seis Platinus, tá? Então, esse é o plano de carreira da Adoterra. É isso que a gente precisa fazer quando a gente começa a trabalhar com a Adoterra, quando a gente começa a estruturar o nosso negócio na Adoterra. Pensar nas pernas que nós vamos colocar abaixo de nós, quem vai trabalhar com a gente e como que a gente vai estruturar essas pernas. Porque até a Elite eu só preciso de volume, mas depois pra me tornar Premier eu tenho que estar com isso estruturado. Então, não adianta ir cadastrando um monte de gente grudadinha em você, né? Colocar tudo aqui, ó. Eu tô aqui e eu vou cadastrando tudo aqui, ó. E coloco dez pessoas aqui. Porque aí eu posso até ter volume pra chegar na Elite. Mas aí eu não consigo fazer estrutura pra que a minha rede aprofunde e eu possa subir. Então, pensem nisso quando vocês forem cadastrar, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, que esclareça essa dúvida pra vocês sobre o plano de carreira na Adoterra e que vocês entendam do que é necessário pra vocês crescerem no plano de carreira. Obrigada e boa noite pra todos. Obrigada e boa noite.